Olá pessoas lindas do nosso coração, aqui é o Túlio, e eu sou o Marcelo, e estamos de volta com It Takes Two no canal, episódio passado a gente continuou explorando o quarto da Rose, a gente brincou disso aqui amor, que foi super divertido, você conheceu o brinquedo do jogo do dedinho, deixa eu pintar aqui de novo, pera aí, gente, é na sorte, um desses aí vai comer ou ser vivo, qual que é, esse aqui ó, e esse, ai, pera, aí ó, ó, você viu que o sapo fica fazendo quack, e aí a gente brincou disso aqui também, que foi super divertido, olha o placar que divertido, eu achei incrível, achei divertidíssimo, e agora a gente parou nesse livro encantado, que fofo, a gente coloca o moedinho no porquito, né, aqui atrás, é, quer uma moedinha porquinho, tá com fome, e aí? A gente peida na barriguinha dele, aí ele peida? Vamos ver, descobri, ó, Jesus, May, matou, que frieza pura, você explodiu, porra, ah, esse aqui, ah não, é pelo amor de Deus, gente, a May já é, já é velha, não vai brincar disso aqui, isso aqui, minha, minha sobrinha, a Rose, a May também é velha, mas a Rose é grandinha também, é, minha sobrinha que tem quatro anos já não gosta desse tipo de livro, Gente, o pai da Rose, cobre e meia, tá na hora de vocês trocar os brinquedos dela, hein, pelo amor de Deus, ah, deixa a Rose crescer, né, gente, pelo amor de Deus, e esse livrinho aqui, ela vai virar a Bel para meninas, Ops, talvez a gente censura isso no vídeo, é, então, a tartaruga e o ré, a lebre, é a, é a fábula, a fábula, é, a tartaruga e da lebre, e aqui é o chapéuzinho vermelho, e do grande, maldoso, lobo mau, caraca, ah, mas que, que bosta, só isso? Ui, a Rose brinca com esse livro até hoje? Serra, ah, não, mas, pelo, eu achei ele, ele mais grandinho do que o outro livrão ali de fazer sons, Olha esse livro, esse não faz sons, esse faz imagens em 3D, ó, ó, então, é barulho de gente grande isso aqui, Ah, entendi, ai, bom, e aí, que mais? Você quer brincar nos puffs aqui, Marcelo? Cadê essas puffs? Olha que coisa divertida, tem vários nadas aqui, ai, muitos nadas, pera, tem um aqui, tem vários nadas também aqui, olha, vem aqui, ó, Ah, dá pra subir, dá pra subir no sapão, eu acho, no sapão? Galera, como vocês já sabem, assim, se você é novo por aqui no canal, seja bem-vindo, tá conhecendo agora, e quem já acompanhou outras séries nossas, vocês sabem que a gente gosta de tirar um tempo pra ficar explorando o local, pra ficar brincando, Então, assim, ruxar jogos não é bem coisa que a gente faz, sabe, vocês vão até desculpar se a gente passa tempo demais em uma parte, mas igual tem que subir, é tanta coisa pra brincar, pra explorar, que é tão bonito, é tão colorido, Esse que tá bem colorido, é cheio de, eu tô, amor, vem cá, amor, você ficou preso? Olha a minha tela, meu Deus, onde eu tô? Onde eu tô, Rose? Aqui em cima! Oi, tudo bom, filha? Olha o que tem ali, 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 ah, piscina de bolinha! Pula, pula, pula! Ai, sacanagem, eu queria nadar na piscina de bolinha. Ai, todos queriam, pula, 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 pula. E que baú ali? Você viu, né? Esse livrão de matemática aqui da Rose. Pessoal, o Mike deixou aí? Foi. Matemática 3. Que bonitinho, os materiais escolares da Rose. A Rose em costura? A Rose? Aqui, tem alfiânete. Vai que ela é tipo você, ela gosta de fazer crochêzinho. Legal O que é esse baú aqui, Mei? Vamos ver Me ajuda aqui a decifrar o código Ajuda Ajuda Olha a minha Mentira O que? Isso é Fidget Spinner Aqui tem gente que quando o dedo fica Ah, o poder A gente vai voar Véi, eu não to acreditando Que it takes two meter o Fidget Spinner, gente, eu não to acreditando Para de decolar Olha isso Grito Tudo bem que eles estão uns 3, 4 anos atrasados na piada Mas a intenção é que conta, né meninas Eu amei Ai, cuidado para não cair nas bolinhas A gente tem que ficar seguindo as bolhas Vem em mim aqui Desculpa Onde a gente tem que ir? Ah, eu não sei Não, mas esse negócio Spinner Fidget Spinner Fidget Spinner Fidget Spinner Ele vai, aqui ó, pera rapidinho Ai, ai Ele vai direto pro chão Ai amor Ele não fica parando É um brinquedo, né? Aqui, olha Aqui ó Mas ai a gente morre, né? O que? Se a gente atravessar Ah, é isso, eu to parando aqui Ah, tá Parou Então Então Eu tenho que ir também Ah, tá Eu vim pra cá Ah, boa É, mas o meu já fez Já? Já A gente não tem que fazer junto, não? Não? Esse, pelo menos eu acho que não Preto Tá com dificuldades É assim, né? Adiantou alguma coisa? Ah, tem que fechar agora o azul Ah, tá A gente fechou o amarelo O vermelho E o azul Ah, amor Arrasou Puzzles Difícil demais Caraca Para, você vai morrer Não, eu to, aqui ó Eu to pulando uma bolinha Cuidado Boiolinha Agora pode Boiolinha Na boiolinha Amor É um pula-pula gigante no quarto da Rose Cadê, 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 cadê Olha que doido, eu vou morrer Ah Ah, que desinfláveis É Legal, legal Ah, que doido Uai, Rose Tá rica demais, burguesa Nossa Nó, quem daria se eu fosse a criança igual a Rose com um pula-pula no meu quarto? Gente, estaria feia muito Ela é muito burguesa Nossa Ai Caraca Os paisão, hein, Rose? Pra comprar um pula-pula pra senhora Não, e essa piscina de bolinha gigante desse pula-pula? Gente, se eu fosse a criança igual a Rose, eu estaria feliz demais Estaria feia na minha vida toda Por isso que a Rose adora os brinquedos dela, adora o quarto dela Uai Tem tudo Tem tudo Uai O pula-pula tá meio cagado, né? Tá rasgado Parece Tá meio cagado, né menina? Eu não ia falar Porque Eu vou ter que sensurar isso no vídeo Eu vou ter que sensurar isso no vídeo Daí eu concordo Mas não parece Parece mesmo Tudo cagado Banana, amor, é o pula-pula do Donkey Kong Cadê? Ou dos Rabbits também, né? Ou dos Minions Eca não Dos Minions Bom Dos Minions Amarelos Dos Minions Amarelos Dos Minions Amarelos Do meu malvado favorito Caraca, mano Que loucão essa parte Não é? E se você cair, você morre, né? Na bolinha Não Aqui não? Aqui! Eu caí nela e não morri Ah 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 Eu não morri Ops Eu não morri Ops Oi, Mei, você tá aqui? Tô Oi Ai, eu vou cair Véi Agora eu fiquei com vontade de brincar nesses infláveis Eu quero brincar nesses infláveis Muito gostoso Caraca, que maluquice A gente tá literalmente tipo num mar de piscina de bolinha Sim Galera Se você não acompanha o nosso canal há muito tempo Há uns dois anos, três anos atrás Ah, faz um tempinho, é Há uns três anos atrás A gente gravou um vlog Numa... Num... O vlog acho que tem um nome tipo Mar de piscina de bolinha É Acho que o brinquedo chamava assim É, que a gente fez um vlog num inflável desses Que teve num shopping daqui da nossa cidade Isso Se vocês tiverem paciência pra ver vídeo antigo e vlog que já tá cringe Porque já é de uns três anos atrás Assisam A gente tá brincando num brinquedo que é tipo esse que tem no quarto da Rose Ó tá E foi muito legal Foi muito divertido Foi nesse que aconteceu aquilo comigo né Que eu fiquei com medo de subir no brinquedo Foi Porque o brinquedo ele era... Alto Como ele tava num shopping gente Ele ligava os dois andares do shopping Então ele era bem grande Tipo o escorregador dele era tipo de um andar pro outro O Marcelo tem medo de altura Eu não consegui subir no brinquedo hein Flávio Ai ai vocês podem rir da cara dele Enquanto isso as kids loucaças subindo lá Ai ai eu não tô ouvindo É... Não é pior que não tinha nem kids Não depois tinha Tinha as minhas primas né Tinha as minhas priminhas Mas o brinquedo tá fechado pra gravação É... Tá tudo bem? Eu não tô conseguindo Eu me distraí com o assunto do vlog Pronto gente Eu me distraí com o assunto do vlog Perdão É... Ai vocês deixam lá um comentário lá nesse vídeo Falando Nossa zoando o Marcelo que tem medo de altura gente Bora lá Meiii Nossa que viagem É melancia Aham Eu amo Com barulhinho Tilapix Ai mas... Nossa lembra daquela na corrida insana Que também era de infláveis Que tem vlog no canal Aham Que... Que a gente relou né Por causa do brinquedo quente E a gente se queimou todo É E tem que se queimar todinho aí também Real véi que agonia Tudo bem véi Você tá bonitinho Não tá conseguindo passar Eu também véi Ui Da plataforma Nossa Agora eu tô conseguindo Olha O que tem que... Ah... Você encaixa o spin né Mano Amor eu... Eu tô... Eu tô chocado com esse jogo Vé... Vé... Parece eu Meu... Parece Que isso Mais ou menos 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 Vamos continuar Vá Que isso gente Vai dar um tiro na gente Ah esse é um calendoscópio Eu amo o calendoscópio Que isso mano Que viagem louca Agora você vai sentir o poder dos cogumelos Carai men Eu não tô bem não Carai men É só uma ilusão É só uma ilusão É assim que os cogumelos funcionam Ilusão? Como é que eu vou pegar aqui? Por real Relaxa Não deixe seu cérebro te mentir Carai Carai Ai morri May Pega a Nutella ácida Que o pai tá bem não Não tá bem não Nó Pera Amor Que viagem louca Meu Deus Meu cérebro já tá me enganando aqui Pelo amor do meu Você vai ver que vai acontecer com seu cérebro agora Carai meio pai tá bem não Pega a Nutella amarela E agora? Aí tem pula Não tem como dar dash na plataforma aqui não Uai! Ixi! Ali, ó! Tem umas cordinhas aqui do canto! Cordinhas? Eles aparecem ali, ó! Será que é efeito do calendoscópio? Que cordinha, mei! Amor! Ah! Amor! Completa lá! Amor! É, não é? Amor! Amor! As coisas idiotas, amor! Nossa! Aí você... Pisa... Aqui, ó! Não, então aqui. Ali! Amor! Ai, o chão muda! Ah, que legal! Muito divertido o chão! Pega a Nutella amarela que o pai tá bem não, amor! Tá bem não! Véi, que viagem! Ah, mas não teve nenhum tutorialzinho! Ei! Eu amei! É porque você tem que seguir a sua intuição! Gatinho! É a cereja do mar que você ama! É isso que eu ia falar! Caraca! Eu tô me recusando a fazer isso! É, a gente faz isso aqui, ó! A gente tem que completar, né? Amor, é tudo uma ilusão! Olha, eu posso dar um beijinho em mim mesmo! Ah, ela é um espelho, né? Ó, ó, ó! A barrigada no pai! A barrigada no pai! A barrigada no pai! Então, eu faço assim! Eu amo! Você faz assim! Pronto! Olha esse chão! Véi! Eu tava, olha esse mapa! Véi! Onde vai estar daqui? Vem assim? Uuuu! 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 Que senhora! Eu não tô me vendo? Bey! Bey! Pega a Nutella amarela que o pai tá bem não, Bey! Vou ter que ir lá nas Vespas! Ali, ó! O que é esse lugar? O que é esse lugar? O coração do Kaleidoso vem! Ah, tá! E você gira pra eu passar? Você consegue passar? Aham! Volta, volta, volta! Aí! Aham! Aqui! Aí, gira! Aí, acho que eu giro pra você, não? Provavelmente! Ou não! É! Mas aonde que eu vou? Então, sai daí! Pera! Você tem que ver onde eu tô... Aqui, ó! Aqui, ó! Aí! Aqui, ó! Aí! Ah, bonitinha! Cê tá entendendo! Entendendo! Cê tá entendendo! Agora eu giro pra você! Isso! Eu tô... Cadê o C? Pode ir girando que eu vou dar um jeito de... Aí, ó! Na hora que você vai parar, você me fala! Ah, tá! Pode continuar! Não tem como, porque travou! Travou? Travou! Você quer que eu volto? Posso voltar, ó! Ah! Ai, travou o quê? E se eu tiver que fazer isso aqui? Gira, gira de novo! Aí, ó! Entra aí! Não! Você tá no rosa, né? Então, pera, pera! É porque eu tô no rosa! Aqui, ó! Eu caí! Eu caí em tudo! Eu caí em tudo! Ah, não! Amor! Gira! Pera aí! Nossa, não! Amor, acho que eu ferrei tudo! Ah! Eu caí também! Reseta tudo! Reseta tudo! Esse foi um sinal! Esse foi um sinal! Você girou rosa? Giro! Ó! Isso! Perfeito! Aí, mesmo! Aí, eu faço isso aqui, ó! Isso! Aí, o que eu faço? Solta! Posso soltar! Não, não pula! Não! Fica quietinho aí! Aqui, ó! Vai no azul! Ah, tá! Ah, tá! Arrasou! Perfeito! Oi! Oi! Oi, Mei! Oi, Mei! Você tá bonequinha! Oi, Cold! Que mei não! Oi, Cold! Mei de argila! E se eu caí? Não, eu vou caí não! Não, eu vou caí não! Eu vou caí não! Eu vou caí sem você aqui! Aham! Eu me multiple! Eu pego a cereja do Mario! Uhum! Vamos lá! É, que nem paga a cereja! Ai! Ui! Ei! Pega a Nutella amarela! Pega a Nutella amarela! Porque não tá legal! Véi, que viagem esse calendoscópio! Ai, não tá dorzinha de cabeça aqui, ó! Aham! Sabe, sabe quando você tem aquela dor de cabeça que você tá sentindo seus neurônios tá queimando? Tá tudo cruzando assim, ó! Você tá perdendo seu último neurônio assim, seu último neurônio tá gritando! Entendi! Meu Deus, sim! Oh, eu acho que eu vou caí não! Ahhhh! Você é dola, Cody! Você não tem nada a dar! Ah! Vamo com a argila! Ah! Ele vomita a argila! Ah! Oh! Olha! Ah! 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 É uma caixa. É, a bonequinha feliz, a bonequita. Nossa, que legal, amor. Um castelo que eu construí. Porque eu construo coisas legais e amei. E amei não, amei é chata. Amei é mais legal. Amei só trabalho de ator. Que doido, a gente tem várias coisas pra construir nessa cidade. Olha só. É aquele brinquedinho que a gente coloca tijolinho? Não, né. É uma versão burguesa daquilo. Tem um avião, vários aviões voando ali. Caraca, amei. Então, a gente tem que... Tá vendo que isso é tipo uma cidadezinha que a gente tem que construir uns trem? E se eu colocar esse bicho aqui? Olha lá. Sacou? Cadê aquela sua bonequinha? Amor, o que você tá fazendo com a bonequinha? Por que ela tá no telhado, amor? Por que ela tá na chaminé? Ela tá tampando a chaminé. Ela tá... Ela tá refletindo sobre a vida de madeira dela. Ahhhh... Boneca russa. Ahhhh... Let me out! Help! Você fica preso? Amor, seu marido vira uma bonequita russa. Você é uma boneca. Crazy Dolls. Ah, eu pensei que eu tinha que te salvar. Eu também pensei. Você ia falar, não vou salvar. Eu já ia começar a gritar, né? Caraca, velho. Amor, tem um tanto de bicho aqui pra gente... Olha lá. Ah, olha você aqui. Oi. Olá, tudo bem? O que você tá fazendo com essa boneca? Meu nome é Catarina. O meu é Rodolfo. Vamos se beijar? Ahhhh... Eca, que brincadeira de criança hétera. Ali, ó. Ali embaixo, ó. Sabe qual que eram as minhas brincadeiras quando era criança? Ahhhh... Eu pegava as Barbies da minha irmã e fingia que elas estavam no Smash Bros. Porque naquela época Smash Bros já existia, né? Só que eu era o de Nintendo 64, era o primeiro. Aí eu alugava a fita de Nintendo 64 na locadora, aí eu adorava Smash Bros. Aí quando eu não tava com a fita jogando, eu tava com as Barbies brincando de lutinha. Meu Deus... Aí eu fingia que a Barbie, a Cintia, era a Peach. Meu Deus... Eu tinha altos vestidos lindos nela. Ah, que eu não queria falar nada não, mas vai ter que se beijar. Eca, brincadeira de hétero. Aham... Uai! Não quero beijar a senhora não. Não, não quer, vai falar então. A gente tem que buscar então o beijoqueiro da cidade, amor. Cadê a beijoqueira? Cadê? Tá aqui, eu acho que é a beijoqueira. O moço, o hétero aqui, ó. Olha lá, o engravatal, hétero top. O padrão. O padrãozinho. Vem cá, padrãozinho. Vamo lá beijar a beijoqueira. Cadê você? Eu tô aqui. Eu quero tirar uma foto sua. Tira uma foto minha. Não é foto, é só dar zoom. Você quer ver eu? Quero. Cadê você? Fica na minha frente. Na minha frente. Uai! Cadê você? Pera aí, eu vou tentar ver onde você tá vendo. Pera aí. Eu tô vendo o castelo do elefante. Ah, tá, porque tá muito longe. Ele tá pra cima, né? Ah, então tá bom. Pô, cara, e você não consegue mover pra baixo? Não. Droga. Vou levar o bicho lá. Mexe o hétero top aí. Tô levando. Eca! Você vai beijar o menino. Eca! Ui! Olha lá. Uau! Nossa, que lindo. Beijo elétrico. Ele ia falar, beijou deu eletricidade? Nossa! Deu choque. Aí põe o menino da pita ali. Ah, tá. Vai lá, tia Zona. Deixa eu pôr o menino da pita. Ai, que bonitinho. Cheguei, Mei. Aí agora a gente vai. Nossa! Tô! Deve ter mais atenção. Ha, ha. Ah! Aperta, 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 aperta. Opa! Que que é isso, moleque? Ah, você tá me jogando pra cima! Meu Deus! Que doido! Isso do quarto da Rose? Meu Deus! Que quarto maravilhoso! É maravilhoso! É maravilhoso! E nos leva para o templo! Caraca! O bicho! Chegamos a era dos dinossauros. É outro brinquedo que morde o seu dedinho Olha Vamos comer Vem, muito doido E agora a gente vai explorar a era Dos dinossauros de plástico que morde o seu dedinho No próximo episódio, galera Se vocês estão curtindo e tem que ser aqui no canal E querem que a gente continue a série, não esqueça de deixar o like Muito importante pra gente, importante pra avaliação do vídeo também Beijos e a gente se vê no próximo episódio Eu fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!